Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando agora de reações inorgânicas, aqui no capítulo 7 da apostila do segundo trimestre. Reações inorgânicas, quebra, reorganiza e transforma. Para a gente adentrar a esse assunto, precisamos entender que uma reação química é quando você tem um reagente que sofre uma reação e transforma-se em outra substância, em um produto ou produtos. Então, um único reagente pode estar passando por uma reação e se transformar em produtos diferentes. Ou, mais do que um reagente, dois reagentes, por exemplo, pode estar passando por uma reação química e se transformando em um produto ou mais do que um produto. Isso aí recebe o nome de reação química. Algumas reações ocorrem sob determinadas condições. Como assim? Você tem reações que precisam de calor para acontecer. Você, para conseguir transformar a gasolina em dióxido de carbono, precisa haver queima, precisa haver um calor. Para você conseguir cozinhar um alimento, uma reação química, também precisa de calor. Para uma planta conseguir armazenar a energia do sol luminosa e energia química, precisa haver luz para acontecer a fotossíntese. E algumas reações químicas, a gente consegue percebê-las muito facilmente pela mudança de algumas características que os reagentes, ao passarem por uma reação química, expressam ao se tornarem produtos. Por exemplo, com o amadurecer de uma planta, ou de uma fruta de uma planta, ou apodrecer de um graveto, você percebe a alteração de cor, muitas vezes a alguns gases que são liberados, então, a mudança de estado físico, etc. Ok? Nesse capítulo, a gente vai estar abordando aí, principalmente as reações inorgânicas, que envolvem ácidos, sais, bases, óxidos, etc. E as reações inorgânicas podem ser dos seguintes tipos. Estão aqui os tipos de reações inorgânicas. Reação de síntese. Síntese de sintetizar, de fabricar alguma coisa. Também chamado de adição ou combinação. Perceba aqui como ela pode ser expressa. Eu tenho lá a minha substância A, e eu tenho a substância B. Você une A mais B, acontece uma reação e forma uma única substância AB. Uma outra reação inorgânica é a reação de análise. Análise, a palavra lise, significa quebra, ou decomposição. Você tinha uma substância composta AB, e ela se transformou em A separado de B. O que é importante aqui de entender? Esse AB, que forma uma substância composta, necessariamente terá que ser uma substância composta, formará A mais B. Pode ser que esse A seja uma substância composta, ou simples. Ok? Uma terceira reação inorgânica, a de deslocamento, ou simples troca. Perceba que eu tinha A e tinha BC. E houve uma simples troca, houve uma troca de BC e virou AC. O B, que estava junto com o C, foi substituído pelo A, por isso chama-se simples troca, onde uma substância simples toma o lugar de um elemento de uma substância composta. A quarta reação inorgânica, é a de dupla troca, onde você tem duas substâncias compostas que fazem uma troca de seus parceiros. Você tem aqui AB e CD, que se tornam CB e AD. aqui tem uma representação genérica disso que eu acabei de falar, com os símbolos mais ilustrados. Ok? Reação de síntese. Então, o que é a reação de síntese, adição ou combinação? Duas ou mais substâncias simples, ou compostas, combinam-se para formar um único composto. Então, é uma reação muito fácil de se perceber. Você tem aqui duas substâncias que se juntam e formam uma só. Síntese, adição. Simplesmente essas duas substâncias se uniram, houve a combinação delas e formaram uma terceira. Uma única substância e terceira. Reação de análise ou decomposição. Seria a inversa aqui da adição. Uma substância composta, necessariamente ela irá se decompor em duas ou mais substâncias simples, ou em substâncias compostas. Dependendo do tamanho da molécula dessas substâncias, ela pode se quebrar e se transformar em duas ou mais substâncias compostas. Um exemplo aqui, bem fácil de a gente perceber, é com esses desenhos, essa ilustração, onde eu tinha que AB passou por uma reação de análise e se transformou em A separado de B. A reação de decomposição pode receber as seguintes denominações. Perceba que toda a reação de decomposição aqui está havendo gasto de energia. Então existe a eletrolise, a eletrolise é quebra, e a eletrolise, a eletrolise acontece quando se passa uma corrente elétrica. Se você pegar um copo com água, dissolver um sal para que haja uma boa condutibilidade elétrica e colocar uma voltagem baixa para não acontecer nenhum acidente, 12, 24 volts, você perceberá que começará a formar pequenas bolhas nos polos elétricos, nos fios que você colocou ali dentro. Você pega uma fonte dessas que vão na rede elétrica de 36 volts, 24 volts, coloca ali dentro de um copo com água e sal. Começa a formar umas bolhas como se fosse um refrigerante, porque está ocorrendo a eletrolise, a quebra da molécula de água, onde o H2O se transforma em H2, que é o hidrogênio, e O2, que é o oxigênio, que são dois gases, separando aí a molécula de água. Então, a eletrolise depende da corrente elétrica. Pirólise. A pirólise, ela depende aí de calor para que ela aconteça. Então, você tem aqui o carbonato de cálcio, e com o calor, ele se transforma em cal, o óxido de cálcio aí, que é o cal, que é usado dentro de outras coisas na construção civil, e de óxido de carbono. Então, a pirólise, para que ela ocorra, você precisa de calor. E a fotólise, aqui tem um erro aqui de digitação na nossa apostila, ela precisa de luz. Foto significa luz, ela precisa de luz para estar ocorrendo. Ok? Aí, temos aqui uns exercícios que eu preciso que vocês estejam fazendo, os exercícios 1 e 2, aqui da página 6. Ok? Aí, vocês estejam fazendo aí para a gente. Vamos dar continuidade, e vamos lá falar da reação de deslocamento, ou simples troca. Tá? Simples troca. Aqui, a gente tem um esquema geral do que acontece. Você tem aqui AB, que se encontra com C, e se transforma em AC. O B é substituído. Então, aqui, nessa forma geral, temos aqui o exemplo, o ácido clorídico, junto com o zinco, se transforma em cloreto de zinco, liberando hidrogênio. Tá? Um dos elementos aí é substituído. Ok? Ocorre entre uma substância composta e uma substância simples. O que resulta em outra substância composta, perceba, o ácido clorídico é composto, se transformou em cloreto de zinco. Então, virou outra substância composta. E antes, a substância simples zinco, agora ela se uniu ali no cloreto de zinco, e há outra substância composta, que é o gás, ou, composta não, outra substância simples, que é o gás hidrogênio. Esse deslocamento, ele pode ocorrer entre metais e não metais. Então, você tem ali um deslocamento que pode estar correndo entre metais e não metais. E ainda entre sais e ametais. Nesses casos, deve-se observar a reatividade da substância simples, de acordo com a fila de reatividade. E aqui a gente tem a fila de reatividade aqui, dos cátions. perceba que quanto mais eletropositivo, quanto mais facilidade de perder os elétrons, mais reativo eles são. Mais facilmente acontecerá esta reação. Se você tiver uma substância que ela contenha o bário, junto com o elemento potássio, haverá essa simples troca. Se você tiver o cálcio, uma substância que possui o cálcio, e coloca ela junto com a substância simples bário, vai estar acontecendo. Então, quanto mais eletropositivo, mais fácil de estar acontecendo. Como assim? O cálcio, o cálcio, ele é mais, mais reativo que o sódio. Então, se uma substância possui o sódio e entra em contato com o cálcio, o sódio é substituído por ele. Ok? E aqui, para os não metais, há a ordem de reatividade. O mais reativo é o flúor. Então, se uma substância possui o oxigênio e entra em contato com o flúor, o oxigênio é substituído e assim forma subsequente. E aqui, alguns exemplos. Uma reação entre um ácido e um metal. Aqui temos o ácido clorídrico, o HCl. E aqui está errado, não é ferro ferroso, é o ferro. O ácido clorídrico se encontrou com o ferro. Houve uma reação de simples troca, porque, o hidrogênio do ácido clorídrico foi substituído pelo ferro e formou o cloreto de ferro, ou cloreto ferroso. Cloreto de ferro 2, ou cloreto ferroso. Então, esse ferroso, na verdade, teria que estar aqui onde está o hidrogênio. Então, você tem um ácido clorídrico, juntou com o ferro, passou por uma reação de simples troca, formou o cloreto de ferro 2, ou cloreto ferroso, e o gás hidrogênio. Por quê? Vamos ver. O ferro, para que essa situação aconteça, ele tem que ser mais reativo do que o hidrogênio. Vamos ver onde o ferro está. Aqui, o ferro é mais reativo que o hidrogênio. Então, ele encontra com o hidrogênio, com a substância que possui o hidrogênio, e ele substitui essa substância. Agora, olha uma outra situação. O mesmo ácido clorídrico se encontra com a prata. Vamos olhar aqui. A prata é um metal nobre, ela é pouco reativa, ela só perde para o ouro, que é o menos reativo. Então, se ela é pouco reativa, ela é menos reativa do que o hidrogênio. Então, ela não substitui o hidrogênio. Tem que ser mais reativo para que isso esteja acontecendo. Então, não ocorre. Reação entre sal e metal. Nós temos aqui o sulfato de cobre mais o zinco. E o zinco, vamos olhar ele lá. Ó, o zinco está aqui. E o cobre é bem menos reativo do que ele. então, o zinco substitui o cobre formando o sulfato de zinco. E o cobre fica aí uma substância pura. Onde que isso aqui acontece? Se vocês lembrarem do ano passado, lá na segunda série, isso acontece na pilha de Daniel. Ok? Olha, outra situação. Cloreto de sódio encontrando com a prata. o sal de cozinha junto com a prata. Se a gente voltar lá em cima, ó, o sódio é bem mais reativo que a prata. Então, a prata não tem força, ela não reage para substituir o sódio. É... Dando sequência aqui, reação entre um metal e a água. Os metais alcalinos, é o grupo ali da primeira coluna da tabela periódica, eles são extremamente reativos com a água. Eles reagem com ela e produzem aí um hidróxido. Por exemplo, se você jogar o sódio, como está nessa reação aqui na água, o sódio substitui um dos hidrogênios e forma aqui, hidróxido de sódio, que é o... a soda cálcio, que é extremamente básico. Por isso, é o nome de metais alcalinos, né? Metais básicos produzem substâncias alcalinas. E, nessa reação, há uma liberação de calor bastante alta, né? Bastante extrema e hidrogênio que é substituído. E esse hidrogênio com calor acaba aí pegando fogo. Aí, tem outros metais que reagem com a água, que são os alcalinos terrosos, que é os da segunda coluna, mas reagem de forma mais branda e a água tem que estar quente para que essa reação ocorra de forma mais rápida. E os menos reativos que o magnésio e que o hidrogênio só vão acontecer aí se tiverem em contato com a água vapor em alta temperatura. Já os demais metais eles não reagem com a água. eles não fazem essa substituição de simples trocas. Ok? Aqui nós temos o exercício 7 e o 8 para vocês estarem fazendo. Esse 8 aqui é bastante legal para vocês estarem descobrindo. Ok? E são mais duas atividades que eu preciso que vocês façam. Vamos dar sequência aqui e vamos falar lá da reação de dupla troca. Se a de simples troca você tinha uma substância composta que se unia com uma substância simples e um dos elementos da substância composta era substituída na dupla troca ou metátese você tem os dois elementos que trocam de posição entre si. Você tem duas substâncias com elementos que mudam substâncias que mudam de substâncias e está aqui representado por esse esquema geral. Você tem aqui AB e CD o AB troca o B e vira AD e o CD o D foi lá junto com A virou CB mas para que essa reação que esteja acontecendo tem que haver algumas condições especiais e tem que lembrar para poder estar descobrindo será que vai acontecer essa reação ou não. Se lá na reação de síntese você tem que ver que duas substâncias vão se unir você começa a imaginar será que é possível eu tenho carbono e eu tenho oxigênio eu posso unir eles ou se houver uma reação química simples de queima sim formar o dióxido de carbono eu tenho lá a reação de análise eu olho uma substância composta imagina será que é possível eu estar quebrando essa substância uma substância composta será que eu posso estar quebrando ela já a reação de simples troca eu tenho que ver a reatividade eu olho lá eu lembro lá da minha regra de reatividade quanto mais reativo se eu tenho um elemento simples reativo mais reativo do que está na substância composta ele vai substituir se não não vai e na dupla troca como que isso acontece tem que acontecer alguma dessas quatro condição uma dessas quatro condições aqui primeira um dos produtos for insolúvel então você tem que ir lá e verá formou um tipo de sal tem que vamos considerar assim na verdade nos sais a gente o correto é falar que são praticamente insolúveis os sais são iônicos e por ser substâncias iônicas eles são polares então existem sais que tem uma baixa solubilidade mas ainda são solúveis mas dizemos que são praticamente insolúveis um dos produtos é um eletrólito mais fraco do que um dos reagentes por exemplo a formação de ácidos ou bases fracos a partir de um ácido ou base forte a formação de água como neutralização de ácidos e base terceira condição um dos produtos é volátil ele tem uma facilidade muito grande de se transformar em gás com a temperatura baixa ele já está em forma de gás quarta condição um dos produtos já é um gás aqui temos alguns exemplos para a gente ver como que isso pode estar acontecendo temos aqui o NACE do cloreto de sódio mais o ácido sulfúrico se transforma aqui em sulfato de sódio o Na2 SO4 e mais o ácido clorídrico o ácido clorídrico é bastante volátil ele é volátil ele é gasoso né para ele estar em outra situação apenas se ele for aquoso como nós temos no nosso estômago então é uma situação que um produto aqui é volátil percebemos percebemos que aqui terceira condição um dos produtos é volátil então ocorre temos aqui o carbonato de sódio Na2 é CO3 mais o ácido clorídrico que forma o NaCl cloreto de sódio e água e o CO2 então é um gás a reação alcoólica temos aqui o sulfato de sódio que se junta aqui com cloreto de base bário interessante aqui também tem um errinho de digitação vamos lembrar do bário o bário ele tem dois elétrons na camada de valência e o cloro ele tem sete se o bário é um metal ele é bem pouco eletronegativo ele é bastante eletropositivo que é o contrário do eletronegativo ele perde com facilidade a última camada de elétrons e o cloro é bastante eletronegativo ele aceita com facilidade ele arranca elétrons de outros porém o cloro só precisa de um se eu tenho dois cloros e o bário oferece dois elétrons é BaCl2 que é o cloreto de bário e aqui pelo próprio balanceamento da equação você percebe isso porque temos aqui o Na2 o sódio temos dois do outro lado os sódios também duas vezes Na o enxofre nós temos um aqui nós temos um dos produtos o oxigênio temos quatro aqui temos quatro o cloro temos dois aqui também temos dois cloro agora o bário aqui tem dois e aqui do lado dos produtos só tem um né além de não ter essa substância Ba2 Cl2 então temos aqui um errinho corrijam saibam que o cloreto de bário é BaCl2 e é insolúvel ou é bem pouco solúvel praticamente solúvel então a reação ocorre porque percebemos aqui um dos produtos foram insolúveis vamos para a próxima temos aqui o sulfeto de sódio mais o ácido clorídrico que forma o cloreto de sódio mais o sulfeto de hidrogênio a reação ocorre porque é um ácido fraco e a última aqui que não ocorre porque produz aí duas substâncias solúveis então o nitrato de potássio ao formar junto aqui com o cloreto de sódio para formar o cloreto de potássio e o nitrato de sódio isso não vai estar acontecendo tá bom? é uma reação aqui que não acontece as reações dupla troca ou metáteses ocorrem principalmente entre ácidos e bases ácidos e sais bases e sais observa eu cheguei mais exemplos dessas reações e identifique sua condição de ocorrência e aqui nós temos algumas reações reação de neutralização total é quando um ácido se junta com uma base produz um sal e água então nós temos aqui o ácido sulfúrico que junta aqui com o hidróxido de potássio que vai formar o sulfato de potássio e água temos aqui também o ácido fosfórico que junta aqui com o hidróxido de magnésio que vai formar o fosfato de magnésio e água que uma das condições que temos aqui em cima vamos dar uma olhada aqui é a formação de água então a condição necessária que tenha acontecido olha aqui forma água reação de neutralização parcial nem todos os hidrogênios ácidos e hidroxidas são neutralizados então não vai acontecer uma neutralização total caso haja neutralização parcial do ácido obtenha um hidrogeno sal temos aqui o ácido sulfúrico de novo H2SO4 mais o hidróxido de potássio que vai fazer o hidróxido hidrogênio hidrogênio sulfato de potássio que é o hidrogênio sal e a água de novo então acontece se a neutralização for parcial da base obtém um hidroxisal que nós temos aqui o hidróxido de cálcio mais o cloreto o ácido clorídrico que vai formar aqui o hidróxido cloreto de cloro ou o hidróxido cloreto de cálcio desculpe hidróxido cloreto de cálcio ou o cloreto básico de cálcio e água também então percebam que formando água que está obedecendo uma das condições para que esteja acontecendo temos aqui o hidróxido de alumínio mais o o hidróxido de alumínio mais ácido nítrico hidróxido de alumínio mais ácido nítrico que vai formar aqui o hidróxido o nitrato básico de alumínio e a água então também está formando água então a condição é respeitada e acontece aqui embaixo quando a reação do ácido sal base sal e sal sal na reação entre um ácido e um sal forma-se outro ácido mais fraco ou volátil e outro sal então aqui se você observar a fórmula percebe que um da substância formada aqui é um gás então obedece uma das condições lá para que aconteça e a segunda situação aqui você tem o H3PO4 que é insolúvel e por último na reação entre uma base e um sal forma-se outra base mais fraca mais volátil ou estável e ainda insolúvel e outro sal temos aqui o hidróxido de ferro que ou hidróxido de ferro 2 ferroso que é insolúvel e temos aqui embaixo também a formação de água galerinha basicamente é isso eu preciso também que vocês estejam fazendo as questões deixa eu ver aqui a questão 13 deus produtos das seguintes reações e classifique-as temos aqui o ácido sulfúrico junto com o hidróxido de sódio o que vai estar formando volta aqui em cima dá uma olhada aqui nos exemplos e classifique-se é uma reação de síntese é uma reação de análise é uma reação de dupla troca é uma reação simples troca ok tchauzinho fiquem com Deus e até a nossa próxima aula